a gente eu quero fazer com o bando a mão por um lado o que eu estou falando que é que não gosta de mim não eu não gosto de mim não que eu não sei eu estou morrendo eu tenho que fazer os dois você não tem ideia de mim não essa porra eu não quero que eu não porra essa porra essa porra essa porra essa porra essa porra essa porra o o o o o